TJ Bahia, pós-prova, Rodrigo Marcelo por aqui, senta o dedo no like, ativa as notificações e chega mais. Pessoal, e aí, como é que foi a prova? Deixa aí o seu depoimento, as provas aí pra técnico e analistas, beleza? Concurso interessante, concurso muito bom, falo com propriedade sobre o concurso pra TJ, quem me acompanha aqui sabe, né, eu também sou de tribunal, sou alandista judiciário também, tem aí no meu e-book pra você saber qual é a minha especialidade, né? Mas vale a pena, pessoal, fazer o concurso pro TJ Bahia, beleza? Eu sou TJ de outro estado, tá bom, pessoal? E aí, conte-me aí a sua experiência, como é que foi a banca organizadora, a prova foi justa ou não? Prova difícil, a prova tava muito chata, não gostei, a prova não estava do jeito que eu esperava, estudei pouco, ou não? Ó, arrebentei na prova, essa prova é minha, vou conseguir, vamos esperar, né, gente, sair o gabarito. Mas foi justa a prova? Deixa aí nos comentários. Conseguiu chegar a tempo ao local de prova ou não? Perdi a prova, não fui, dei mole, a vida é que segue. Ou não, você chegou a tempo, chegou antes da aplicação de prova, chegou antes ali, bem antes dos portões fecharem, deixa aí nos comentários, tá, gente? Como é que foi os fiscais de prova? Os fiscais de prova ajudaram ou não? Atrapalharam, ó, fiscais de prova vêm de ajudar, atrapalharam, fiscais de prova, tudo conversando, comendo. Candidatos, iam falar e comer, e os candidatos fizeram barulho em sala? Muito barulho na sala, muita muvuca, a sala estava aclimatizada. Candidato comendo, espirrando, carteira se arrastando, atrapalhando, barulheira, fogos, carro de som, e aí? Baixaria total? Deixa aí nos comentários, tá, gente? É, quanto aos fiscais de prova, eu gostaria muito, né, se você puder também enviar os fiscais de prova, a banca organizadora, não, só libera, deixa eu ver aqui, a banca organizadora foi, foi a FCC, a FCC só libera os fiscais de prova pra quem se inscreveu pro concurso, quem fez o concurso que ela costuma liberar. Se você puder aí compartilhar a sua análise de prova, vai nos ajudar demais, tá bom, pessoal? Eu vi aqui que tem cargo pra TI, como é que foi a prova de TI? Você que fez aí, tá assistindo esse vídeo, alô, TI, né? É, como é que foi aí pra análise judiciária, galera de TI? Fala aí, como é que foi? Prova, vi rasgando ou não? Prova justa, prova foi justa? É, tô vendo aqui, ó, teve pra assistente, pra análise judiciária, teve as especialidades, assistente social, psicólogo, pedagogo, médico, só cargo top, hein, pessoal? Segurança, né, do trabalho, estatístico, jornalista, mecânico, eletricista, engenheiro civil, contador, auditor, arquiteto, administrador, top demais. Teve pra área administrativa, técnico de nível superior, técnico jurídico, oficial avaliador e subescrivão, só cargo top, hein? E teve técnico judiciário. E aí, como é que foi a prova de técnico judiciário? Gostou? Prova foi justa ou não? Prova de rasgando, arrebentando. Deixa aí nos comentários, beleza, gente? Muita coisa vai acontecer. Porque, às vezes você fala assim, ah, é, pô, fui malzão na prova, né, pra mim, desistir. Espere até o final, pessoal, espere até o final, tá? Porque, concurso pra tribunal, também, quando eu fiz concurso pra tribunal, eu também tirei aquele notão, ó, notão. Porém, também, eu fui bem na redação, a redação fui bem, a redação foi judicial. Então, espera, tá, gente? Não, não desiste, não. Esse é o papo. Espera seus gabaritos, recursos. E aguarde aí, também, quando formou o lugar do concurso. Acredita até o final, pessoal, que concurso e brunais costumam chamar aí a galera, tá bom? Boa sorte aí, a gente vai conversando. Fui.